Muito bem, galera, voltamos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos, novamente, tratar do seu problema. E agora o problema é o problema do William, que mandou a sua planilha para nós resolvermos o problema dele. William extrai do sistema dele uma planilha de saldo de horas e ele precisa separar o que é hora positiva do que é hora negativa. Mas ele tem um problema, ele tem um agravante aí que é o seguinte. O relatório dele traz hora em um formato que o Excel não interpreta como hora. E nós vamos precisar tratar esse problema. Nós poderíamos usar novamente Power Query, mas eu não quero resolver todos os problemas com Power Query. Nós vamos, então, utilizar funções para resolver o problema dele. Utilizaremos aqui função substituir, função C, função direita e usaremos, para finalizar o trabalho, tabela dinâmica. Fica aí, que na volta da vinheta eu vou explicar como tudo isso funciona. Vamos lá. Muito bem. Vamos agora tentar entender o problema do William e arrumar aqui a melhor solução. Eu já dei uma olhada nessa planilha que o William me mandou e eu já vi aqui que tem algumas possíveis alternativas para solucionar o problema dele. Mas eu acho que, de todas, a mais simples ainda é usar função. E nós vamos, então, aqui usar a função C junto com a função direita ou poderia ser também a função localizar. Então, vamos lá. Esse é o relatório que o William hoje utiliza lá na empresa dele para calcular valores positivos e negativos. Para quem não está conseguindo identificar muito bem, isso aqui é uma tabela dinâmica. Na verdade, são duas tabelas dinâmicas com horas negativas e horas positivas. O William separa quem teve hora positiva e quem teve hora negativa para poder criar essa tabela dinâmica. Mas qual é o grande problema do William? Vamos lá. No arquivo original que ele extrai do sistema, o saldo de horas vem com um hífen no final. Isso representa o negativo. Só que a gente sabe que no Excel não é assim que nós representamos horas negativas. Por isso, quando ele tenta fazer qualquer tabela dinâmica ou qualquer tipo de gráfico, ele não vai ter sucesso, porque isso aqui para o Excel não é uma hora negativa. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou no arquivo original criar uma coluna e essa coluna, sim, vai fazer essa verificação se a hora é positiva ou negativa. Então, eu vou botar aqui, tipo hora. Pronto, criei uma coluna. E é aí que entra a função. Eu quero verificar se a hora é positiva ou negativa. O formato que ele me traz permite identificar se é positiva ou negativa através desse hífen. Então, eu quero fazer uma função C. Eu vou dizer o seguinte. C, da direita para a esquerda dessa célula, ponto e vírgula. O primeiro carácter, para quem não conhece a função direita, ela vai entrar dentro da célula, da esquerda para a direita, e ela vai me trazer o primeiro carácter, porque eu coloquei aqui o número 1. Ok. O primeiro carácter é igual a hífen. A pergunta está feita. Através desse teste lógico, eu vou conseguir identificar se a hora é positiva ou negativa. O último carácter é o que determina. Para quem nunca fez função C, a função C tem três parâmetros, como nós podemos ver aqui embaixo. Teste lógico, valor ser verdadeiro, e o valor ser falso. Se realmente o último carácter dessa célula for igual a hífen, eu quero que apareça entre aspas negativo. E entre aspas, porque é um texto que eu quero que apareça. Então, sempre que eu for fazer referência a um texto, eu coloco ele entre aspas. Do contrário, positivo. E assim eu fecho o parênteses. Pergunta feita. Resposta para o verdadeiro e resposta para o falso. Arrasto, que ele faz isso para mim. Só que eu agora preciso fazer um tratamento aqui. Eu preciso tirar esse hífen, porque se eu manter esse hífen, ele não vai conseguir identificar para mim essa questão da hora e tudo mais. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso dar um Ctrl L aqui e mandar substituir hífen por nada. Mas eu também posso, por exemplo, criar uma segunda coluna de horas. Eu vou colocar aqui, saldo horas. E aqui eu vou mandar ele converter. Só que antes disso, eu vou mandar ele substituir. Vamos lá. A função substituir, ela é uma função de quatro caracteres. Sendo desses quatro caracteres, três obrigatórios. Texto, texto antigo e texto novo. Ou seja, eu quero que ele substitua o quê? No texto, esse que está na célula lá, que tem um valor negativo, ponto e vírgula. Substituir o texto antigo, no caso, o hífen, ponto e vírgula por nada. O último parâmetro, ele tem preenchimento opcional. Percebam que lá na ajuda de contexto, o parâmetro, ele aparece entre colchetes. Parâmetros entre colchetes são parâmetros de preenchimento opcional. Eu não quero definir nada nesse parâmetro. Esse parâmetro define o número da ocorrência e eu não quero limitar. Eu quero que ele faça isso sempre que encontrar. No caso, será sempre um. Fechei parênteses e dou um Enter. Pronto. Arrasto. E ele fez a conversão para mim. Só que esse campo ainda não está sendo identificado como um campo de hora. Ele ainda é um campo de texto. Porque o sistema do William, quando exporta o relatório, esse campo vem como um campo de texto. Como eu sei disso? Vejam, ele está alinhado à esquerda. Um campo de data, de hora e numérico, como padrão, fica alinhado à direita. Então, alinhado à esquerda, é um campo de texto. Se eu quero transformar uma hora em formato de hora, como é o caso aqui, eu simplesmente vou mandar lá no final ele fazer uma multiplicação por 1. E essa multiplicação por 1 vai fazer essa conversão para mim. Vai fazer com que o Excel entenda que o resultado dessa função não é um texto, e sim um número. E aí, para quem não sabe, a hora no Excel, ela é uma fração do dia. Um dia é igual a 24 horas. E essa conversão da linha do tempo no Excel funciona muito bem. Então, quanto que esse meu 8 minutos representa em um dia? Ele representava 0,0055556 de um dia. E como que eu faço para que apareça aqui a hora de fato? Vamos lá. Ctrl 1, lá no formato hora, eu tenho horas que iniciam com 13 e 1 e horas que iniciam com 30 e 37. Essa nossa hora aqui, a hora do William, ela é uma hora que é somada. Eu não posso virar com 24, porque os cinco primeiros formatos são formatos de hora do dia. Ou seja, a hora do dia nunca será 25, 26, 27. Quando chega a 24, volta a zero. E ele recomeça a contagem. Eu não quero que aconteça isso. Eu quero que ele continue somando. Eu quero horas somadas. Eu, então, vou escolher o padrão de 37, 2 pontos, 30, 2 pontos, 55. Esse padrão vai me trazer horas somadas e ele vai ultrapassar a quantidade de 24. Eu vou clicar em OK e ele vai mudar para 8 minutos. Eu arrasto e ele agora fez a conversão para todos. Agora, sim, o William pode fazer a tabela dinâmica dele. Inserir tabela dinâmica. Ele já vai inserir a tabela dinâmica num todo aqui. Eu venho agora e faço o tratamento. Nome da pessoa, o centro de custo, a descrição. E eu consigo saber se a pessoa teve hora positiva ou negativa. Pego o campo saldo de horas e jogo aqui. Só que fiquem atentos ao seguinte ponto. Vamos lá. Ele trouxe aqui a contagem de horas. Eu não quero contagem. Eu quero soma. Só que eu também não quero esse formato, que é o formato decimal. Eu vou dar dois cliques no cabeçalho e lá na tela de configurações eu vou dizer quero soma e lá no formato eu quero hora 37, 30, 55. E dou um OK. Ele trouxe. Mas o que é positivo e o que é negativo aqui? É aí que entra a coluna tipo hora. Jogo para cá e eu sei o que é positivo e o que é negativo. Não preciso desse total. Ele é inútil nesse caso. Então cliquei na tabela dinâmica, lá na guia design. Em totais gerais, eu vou dizer que eu quero desabilitar totais de linhas e colunas. Se eu quiser deixar o total de linhas, eu posso deixar aqui. Habilitar somente para linhas. E ele vai então colocar o meu total lá embaixo. E assim acho que o problema do William foi resolvido. William, se você quiser continuar fazendo duas tabelas, pode continuar fazendo. Mas pelo que a gente conversou, eu acho que o teu propósito é resolvido ainda melhor dessa forma aqui. Bom, nessa aula vimos função C, vimos função direita, vimos como tratar hora, tabela dinâmica com hora, e também a função substituir. Foi um conteúdo muito legal para que a gente perceba o como a gente pode resolver os nossos problemas. Para as próximas planilhas, o que o William vai fazer? Vai pegar o relatório do sistema e vai jogar exatamente aqui, na mesma posição. Essas outras duas colunas permanecem intactas, porque é a que ele vai usar para fazer a verificação se é positiva ou negativa e também o saldo de horas. Feito! Pessoal, quem gostou da aula, deixe o seu like, deixe seu comentário aqui também, se você gostou. Eu vou ter o maior prazer em ler e responder o seu comentário. E se não está inscrito no canal, já passou da hora de se inscrever. Por hoje é só. Continuem mandando conteúdos para a nossa saga e nos encontramos na nossa próxima aula. Abraço! 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 Abraço!